Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Todo mundo sabe aqui, todo mundo já teve contato a respeito do que é frequência. Se eu perguntar para vocês, é o som. O som você não consegue pegar. Na verdade, você não consegue pegar um som, um volume assim, pegar. Você consegue sentir até a vibração, isso é bem verdade. Mas você não consegue pegar o som com a mão. Mas você sabe que o som existe. O som é uma onda. Então, existe um fenômeno que acontece, que apesar de vocês não observarem com os olhos e não tocarem, você sabe que existe. Então, se isso vale para o som, isso vale para muitas outras coisas. Então, ninguém está viajando aqui entre pensar em alguma coisa e curar. Na verdade, por que isso vale para isso e não vale para as outras? É um fenômeno natural. Os antigos já sabem disso, os tibetanos já sabem disso há muito tempo. A gente que vive no nosso mundo é que somos ignorantes. Mas vamos desmistificar isso um pouquinho. Isso aqui é uma onda. Como vocês mesmo estão vendo aqui. Isso aqui é uma onda. Está vendo? Então, quando eu coloco uma música, agora que vocês estão me ouvindo, o som da minha voz, isso é uma onda. Isso é uma onda. Então, apesar de eu não conseguir tocar na onda, apesar de eu não conseguir ver a onda com meus olhos, eu consigo, eu sei que é uma onda, porque eu estou ouvindo, eu sei que ela existe. É uma onda sonora. Uma onda sonora é uma onda mecânica. Por que é uma onda mecânica? E eu, como sendo técnico de eletrônica, eu me sinto muito confortável em falar a respeito de onda. Eu aprendi muito, estudei muito tempo, tive contato com o psiloscópio, enfim. Uma onda mecânica, pessoal, ela precisa de um meio para poder se propagar. Por exemplo, o som, ele não existe no vácuo. Porque o som, a onda sonora, que é uma onda mecânica, ela precisa se propagar em um meio. Se ela não tem o ar, que é o oxigênio, ela não se propaga. Então, a onda mecânica, ela precisa de um meio. Isso é uma onda sonora, um exemplo aqui que a gente está falando. Agora, o seu Wi-Fi, seu sinal Wi-Fi, é uma onda o quê? A luz, a luz que você tanto vê, que você está vendo com os seus olhos, é uma onda o quê? Uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer meio. Pode estar no vácuo, sem estar no vácuo. Ela tem a capacidade de se propagar em qualquer meio. Então, você tem, na natureza, isso é um fenômeno da natureza, que nos circundam, você tem ondas mecânicas e você tem ondas eletromagnéticas. Então, quando você está conversando com a pessoa que está em outro estado, por exemplo, ou em outro país, não tem um fio ligando o seu celular até lá a outra pessoa. Mas você fala com a certeza que a outra pessoa está te ouvindo. Você liga com a certeza que você vai chamar lá, a pessoa vai atender e vai falar com você. Porque você sabe que tem uma onda que sai do seu celular e vai fazendo desenlace, enlace, enlace até chegar lá, onde você quer. Certo? Você direcionou a onda. Você, por exemplo, pode estar no seu carro a 100 a 200 km por hora e ainda assim a onda vai estar lá. Não é verdade? Porque é uma onda eletromagnética. Agora, pessoal, vocês acham que o nosso corpo, ele é feito de quê? No seu imo, no seu interior. Você acha que a gente, nós, como matéria, nós somos feitos de quê? Se você for dar um zoom em tudo, por exemplo, vamos dar um zoom nesse lápis. Começar a aproximar, 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 você vai chegar no átomo. Se você aproximar mais, você vai chegar no elétron. Se você aproximar mais e aproximar mais ainda, você vai chegar no bóson de Higgs. E se você ir além do bóson de Higgs? Você vai ter frequência, você vai ter energia. Então, pessoal, tudo é... Isso eu estou no campo da ciência, hein? Ninguém está falando aqui de imaginação. Nós estamos na ciência. Max Planck já provou isso há muito tempo. Então, estamos todos no campo da ciência. Então, vamos lá. No campo do observável. Isso são os que os instrumentos de hoje, já há muito tempo, conseguem medir, conseguem observar isso. São fenômenos observáveis. Então, vamos seguir o raciocínio. Então, tudo é frequência. No nosso... Toda doença, toda doença que a gente tem, toda a nossa estrutura, se a gente tem olhos azuis, olhos negros, castanhos, toda a nossa matéria que a gente está vendo, é escrita na nossa fita de DNA. E você sabe o que tem dentro do DNA? Sabe, se você chegar dentro do DNA lá, dentro da informação, dos cromossomos, você sabe o que tem lá? Tem uma coisa chamada informação. E essa informação, os cientistas hoje já estão começando a decifrar. Já se sabe que dentro desses cromossomos, desse DNA, existem bibliotecas e bibliotecas de informação. Livros e mais livros. São milhares e milhares de livros. Em um cromossomo, milhares e milhares de livros. De informação. E essa informação é gravada através de quê? Através de onda. Então, hoje, todo mundo já sabe uma coisa salientada, já uma coisa que já sabe há muito tempo, que tudo, tudo, exatamente tudo, é feito de onda. E outra coisa, pessoal. Tudo está entrelaçado. O que a gente chama de entrelaçamento quântico. O que é entrelaçado? Por exemplo, se eu pego um lápis, um lápis igual a esse aqui, e pego outro lápis e coloco lá no Japão, e eu realizar experimentos nesse lápis aqui, na mesma hora, instantâneo, muito mais rápido que a comunicação da velocidade da luz, chama-se comunicação no local, aquele mesmo lápis que está lá no Japão vai sofrer efeito. É uma comunicação que é mais rápida do que a velocidade da luz, chama-se comunicação no local. Então, descobriu-se que por esse lápis ter o aspecto frequencial, idêntico ao aspecto frequencial que o outro tem, por ser igual, eles estão entrelaçados. E isso aconteceu quando pegou-se um fóton, um fóton é a menor partícula da luz. Um fóton é a menor partícula da luz. Pegou esse fóton e dividiu, isso são instrumentos, tá, pessoal? Fizeram isso, dividiu um fóton e separaram o fóton. Quando você fazia qualquer atividade nesse fóton, o fóton parte 2, dividido, né, também reagia idêntico. Então, mostrando que por ter aspectos iguais, eles acabam entrelaçando, que ocorre um, ocorre outro. Então, pela explicação que eu estou dando para vocês, se você é uma pessoa que está doente e quer ficar curado, você tem que se entrelaçar com uma pessoa que esteja curada, e não com uma pessoa que esteja doente. O entrelaçamento pôntico. Mas eu não vou entrar ainda, provavelmente dito, na cura com o pensamento. Ainda não. Eu quero concluir. A primeira pergunta que eu fiz para vocês, que todos responderam aqui. Muito obrigado a todos que responderam. Então, tudo está entrelaçado. Vamos avaliar mais algum experimento bem bacana. Esse mesmo fóton, ele quando avaliou-se dentro da câmera, o fóton ficava assim que nem um doido. Para lá e para cá. Com movimentos totalmente aleatórios. Isso filmado, tá pessoal? Tem filmagem aí disponível. É que infelizmente não deu para poder separar aqui. O fóton ficava assim, que nem um doido. Uma partícula de luz. Ficava assim. E aí fizeram um experimento bem bacana. O nome desse experimento, até anotei aqui, para não dar nenhum dado aqui. É o experimento de Michel Morley, 1887. Tiago, tão antigo assim, sabe disso? É, exatamente. Só que infelizmente essas informações não são divulgadas. O que ele fez? Ele pegou uma partícula de DNA humana e colocou dentro dessa câmera. Quando ele colocou dentro dessa câmera, o fóton parava de agir de forma aleatória e ficava em um determinado lugar. Então ele descobriu, opa, calma aí. Quando eu boto o DNA junto com o fóton, o fóton parava de agir de maneira aleatória para lá e para cá. E fica parado em um determinado lugar. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse DNA dessa câmera e vamos deixar só o fóton de novo. Naturalmente o que eu tenho que ver são as partículas de forma aleatória de novo. E o que chegou-se à conclusão é que quando se tirava o DNA, o elétron, o elétron, o fóton, não voltava ao estado anterior de modo aleatório. Ele continuava daquela forma. Então, se concluiu o seguinte, até no nosso DNA existe a informação de cocriação do hospedeiro, quer dizer, da pessoa. Então, por exemplo, no meu DNA, nas minhas células, na minha mão, tem toda a informação de cocriação da minha forma de pensar. Tiago, agora complicou tudo. Agora eu não entendi nada. Cocriação, do que você está falando, Tiago? O assunto é complicado. Eu sei, pessoal, que o assunto é complicado. Já mais quem nunca ouviu falar nisso. Talvez você já tomou um choque, Tiago. Que assunto bombástico aí você trouxe aqui para você. Vamos falar do experimento do profunda. Já que tem muita gente aí que falou que não conhece. Vamos ver isso aqui, ó. Deixa eu botar o retorno aqui para vocês verem. Deixa eu botar o retorno aqui para ver a imagem, para ver como é que está. Pessoal, eu não desenho muito bem, mas eu acho que dá tudo muito a entender. Imagina o seguinte, ó. Esse experimento foi feito, tá, pessoal? Tá? Esse é um experimento prático. Imagina que isso aqui seja uma bola, tá? Falar que fazer o movimento ao contrário aqui pela câmera é complicado. Imagina que isso aqui seja uma bola. Se eu arremessasse essa bola por essa fenda aqui, ó. Por essa fenda. Tá vendo? O que você acha que ia acontecer do outro lado? Bom, ele ia bater nessa parede aqui, né? E aqui não tem mistério nenhum. A bola ia passar unicamente por aqui. Só tem uma bola só, tá? E ele ia bater aqui. Agora, se eu fizesse o seguinte, ó. Se eu fizesse assim, ó. Se eu fizesse duas fendas, tá vendo? A primeira fenda e a segunda fenda, tá vendo? Se eu fizesse essas duas fendas e arremessasse a bola, qual seria... O que que ia acontecer do outro lado? O que que vocês acham que ia acontecer do outro lado aqui? Se eu passasse aqui, ó. Se eu jogasse e arremessasse essa bola aqui. O que que você acha que ia acontecer do outro lado aqui? Bom, Thiago. Segundo o meu raciocínio lógico, a bola pode bater aqui, a bola pode passar só por aqui, ou a bola pode passar só por aqui. Não é verdade? É isso que se espera. Esse experimento aqui foi feito com um elétron, que é a menor partícula da matéria. Chama-se experimento da dupla fenda. Só que qual foi a incoerência que aconteceu? O elétron, que é uma partícula, matéria, que se pode tocar, tem filmagem de elétron, não é onda ainda, é matéria. O que que ele fazia? Ele se comporta como uma onda e passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Thiago, isso é uma esquisitice, mas é verdade. Exatamente isso que aconteceu. O elétron, ele percebeu, o elétron tem consciência, ele percebeu que tinha duas fendas aqui e resolveu passar pelas duas ao mesmo tempo. Só que uma coisa aconteceu diferente. Tem até aqui, essa imagem aqui é melhor. Olha lá o que aconteceu. O elétron passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Só que olha só. Olha só. Vamos analisar o que acontece. Se... Isso foi filmado, tá? O que aconteceu? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar... Vamos observar... Vamos botar aqui um observador, uma pessoa, olhando para esse experimento aqui. Agora a gente vai ver... Real. Quero ver o elétron passando pelas duas fendas aqui. Em forma de onda. Né? Em forma de onda. Só que como uma pessoa observava, o elétron não se comportava na forma de onda. Ele continuava a matéria. É, então calma aí. Se eu coloco uma pessoa pelo simples fato de observar, ela se transforma em matéria. E quando eu tiro a pessoa da jogada, o observador se comporta como onda. Então, quer dizer o seguinte. Tudo que está à nossa volta, tudo que está à nossa volta, é criado quando a gente observa. O que a gente tem, na verdade, é ondas. Ondas de possibilidades. Quando a gente olha, aquilo deixa de virar onda e vira partícula. Então a gente materializa. A gente pega um universo tão amplo como a gente está observando, que é tudo onda. Só que quando a gente olha, na mesma hora, instantaneamente, ela vira matéria que a gente pode tocar. Então a gente descobriu, caramba, existe alguma coisa que acontece que o simples fato de observar muda o aspecto. Essas infinitas possibilidades que tem, antes de a gente observar, chama-se função de onda. O nome disso chama-se função de onda. Quando a gente observa, aí a gente colapsa. O que a gente colapsa? A gente escolhe, dentro daquele universo de possibilidades, aquela possibilidade para trazer a nossa realidade. E aí, pessoal, eu quero trazer uma coisa aqui interessante. Vamos entrar aqui em medicina. Ah, deixa eu responder, concluir a questão da primeira pergunta. A vitamina D3, a primeira pergunta que eu fiz, ela tem, ela tem a frequência dela propriamente dita. Ela tem uma matéria. Por que ela tem a matéria? porque alguém colapsou a função de onda, criou com a mente, e aquela vitamina D3, ela tem a matéria já ali. Ela tem um elevado nível de frequência. Entendeu? Ela tem um elevado nível de frequência. Só que, quando você entra em contato com aquela matéria, se a forma como você pensa, for um pensamento contrário àquela frequência, de frequência baixa, aquela frequência, mesmo sendo alta da vitamina D3, ela não consegue colapsar. Ela não consegue vir para fora. Porque o teu pensamento, a tua frequência, está causando uma interrupção, uma frequência destrutiva. Pesquisem o que são frequências construtivas e frequências destrutivas. Eu estou falando aqui de ciência, hein? Pessoal, ninguém está viajando aqui, não. Eu estou falando de ciência. Pesquisem todas as palavras que eu estou usando. Função de onda, colapso da função de onda, frequência construtiva, frequência destrutiva. Tá? Então, ainda que a vitamina D3, né? Que dê a minha vitamina D3 aqui. Ainda que a vitamina D3 tenha uma elevação de frequência alta, a minha frequência, do meu pensamento, ela forma uma frequência destrutiva e inibe a função da vitamina D3. Podendo até você colapsar de novo com que essa vitamina te prejudique, não te faça bem. Pelo simples fato de você acreditar nisso. E eu vou trazer aqui, daqui a pouco, vou trazer estudo científico publicado no PubMed, mostrando isso que eu estou falando, tá? Tem estudos, tem trabalhos mostrando isso. Tá? Como eu te falei, ninguém está viajando no pensamento aqui, não. Principalmente as pessoas que eu nunca ouviu falar nisso, tá? Existe trabalhos, se você pesquisar, eles pesquisem, eles vão vários nomes, né? Um nome dele é Diálogo Dirigido. Pesquise sobre estudos Diálogo Dirigido. Vocês vão ficar fascinados. Com a simples forma de pensar, quantas pessoas não se curam, só pelo fato de colapsar a função de um homem. E eu quero, eu tenho o objetivo de, através da sala, explicar como funciona isso no universo. Isso é um fenômeno natural, gente. Isso é uma regra da natureza. Vocês não veem o eletromagnetim, o ímã, que atrai o outro? Não é um fenômeno natural? Você vê as ondas no mar, você sente o ar, isso não são fenômenos naturais? Ah, a função de onda, o colapso da função de onda da frequência é também um fenômeno natural. E a natureza, o universo, ela não está nem aí se você não conhece essas regras. Quando você nasceu, já era assim. Se ninguém me ensinou desse fenômeno natural, as regras, você está vivendo a sua vida, esbarrando, colapsando várias coisas na sua vida e você não sabe dessa regra. Você está tendo contato agora. e isso aqui é bem diferente do pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, aquilo lá, na verdade, é um folclore. Aquilo lá não é a realidade. Aquilo que foi ensinado para vocês do segredo e tal, aquilo foi muito fantasiado. Aquilo praticamente que você vai ver ali não tem estudo nenhum, não tem base de observações práticas, tangíveis para você entender como funciona o mecanismo da coisa. Tanto é que tem pessoas que pensam de forma positiva, pensam em cocriação e nada muda. Porque eu não entendo como funcionam as regras. O meu objetivo aqui é justamente explicar as regras que ninguém entende. Por que de repente você pensa em estar curado e você fica doente e você morre. Tiago, isso não funciona. Eu estava doente, pensei em ficar curado a minha irmã, por exemplo, e morreu. não funciona. Não é que não funciona, você não conhece como funciona a regras do universo. Te ensinaram errado, te ensinaram de uma forma de folclore. Eu duvido que mesmo pessoas que tenham estudado mecânica quântica, se eu perguntar para vocês, tá Tiago, se eu crio a minha realidade e eu estou pensando, por exemplo, fazendo um concurso público, eu co-criei que eu vou passar e a outra pessoa também co-criou, quem é que vale? Quem está mais forte, quem está mais fraco? Eu duvido vocês saberem responder isso. Vai ter dificuldade. Você tem um farol, que está no vermelho e um co-op só para abrir e outro co-op só para demorar mais. Quem é que vai funcionar? O A ou o B? São dois co-criadores, ambos tomando uma frequência. Quem é que co-op só a função de onda nesse aspecto? Então, tenho certeza que vocês vão ter dificuldade de entender isso. E essa dificuldade é a má compreensão do que sobre a mecânica quântica. Então, pessoal, respondendo a primeira questão, é fato que a vitamina D3 ela tem a sua frequência em si, mas ela não vai ter atuação quem vai dar o poder da frequência se manifestar vai ser você. Por isso que eu disse que a resposta 2 é uma boa resposta. Porque não adianta nada aquela ter uma informação em si se você não colapsa. O contrário também é verdade. O veneno também pode curar. E tem um estudo, não sei se eu trouxe aqui, publicado em Público e Médicos, pessoas com Alzheimer pegou-se cápsulas de açúcar. O açúcar prejudica, é péssimo para o Alzheimer. Todos vocês sabem disso. Só que a pessoa que estava recebendo, ela acreditou 100%. Assim como você aperta a torneira ou a torneira do seu chuveiro, abre o seu chuveiro e você tem certeza que a água vai cair, essa pessoa também tomou com essa certeza e ficou curado do Alzheimer. Porque está publicado isso aí. E uma coisa que faz mal, porque aquele aclótese de açúcar tem a frequência baixa. Assim como todos os alimentos que são ruins tem a frequência baixa. Pão, né? Só que a função de onda da pessoa que está cocriando aumentou a frequência de maneira positiva. Fez uma frequência construtiva. Aumentou a frequência construtiva daquela coisa que tinha baixa frequência ao ponto de a pessoa ficar curada. Então, essa é a conclusão. Eu quero trazer uma outra coisa aqui para vocês. É o seguinte, pessoal, está vendo isso aqui? Isso aqui, isso aqui, isso aqui é a nossa frequência que está à nossa volta. O nosso coração, nós temos no nosso corpo, eu expliquei para vocês que nós temos ondas mecânicas, lembra? Como o som, e nós temos ondas eletromagnéticas. Nós, no nosso corpo, temos duas frequências, a onda mecânica e a onda eletromagnética. Alguém sabe dizer, aqui 32 pessoas assistindo, que alguém responde, aonde, qual parte do nosso corpo tem onda eletromagnética e qual parte do nosso corpo é a onda mecânica? Vocês sabem o que eu me dizer? Escreve aqui no chat para eu poder ver agora. Qual parte do nosso corpo tem onda eletromagnética e qual parte do nosso corpo é a onda mecânica? Nós temos as duas ondas da natureza, nós temos essas duas ondas dentro do nosso corpo. Alguém sabe me responder? Escreve aqui no chat para mim. Estou dando um tempo aqui para a pessoa responder. Gostei da resposta aqui do Rosemar Matheus. Diz assim, o cérebro eletromagnético. Ótima resposta. E a onda mecânica? Da onde? Boa resposta. Gostei, do... Parabéns aqui, o Rosemar Matheus. Ótima resposta. Cérebro eletromagnético. Perfeito, acertou. E as ondas mecânicas? Vem da onde? Ó, a Corsita Campos aqui, ó, respondeu. Cérebro e coração. Resposta perfeita. É... Elia Xavier, cérebro e coração. Isso aí, pessoal. Vocês estão antenados. No nosso cérebro, no nosso cérebro, nós temos onda eletromagnética e no nosso coração, nós temos ondas mecânicas. Há uma conversão. Sabem que existe conversão de onda eletromagnética e onda mecânica? Então, há uma conversão de onda eletromagnética e onda mecânica. Quando o coração bate, todas as células vibram através de ressonância harmônica. Quem não sabe o que é ressonância, pessoal, pesquisa aí depois que terminar a live. Ressonância harmônica, tá bom? Porque é muita informação para poder explicar em uma live só. Quando o coração bate, todas as células batem em ressonância. Então, o cérebro manda o comando, manda uma frequência eletromagnética através do circuito vagal. Pesquise aí o que é circuito, o que é sistema vagal, que é entre o cérebro e o coração. O coração vai bater de acordo com o pensamento que você teve aqui e todas as células agora vão responder como você pensa. Então, vamos supor que você esteja doente. Teve um quadro de hipertensão, arritmia. Agora você começou a pensar que agora você está doente e tal. Tudo o que você está pensando aqui, o teu coração, na mesma hora, está batendo e mandando o comando através de onda mecânica para a tua célula. E todo o teu corpo está reverberando aqui o que você está sentindo. E isso aqui está emanando para o universo. terminando por um todo. E até pessoas que tiver... Isso aqui é 3 metros, tá, pessoal? Isso aqui vai até 3 metros. Toda pessoa que tiver dentro do teu alcance de 3 metros pode se sentir mal a estar perto de você. Quem nunca chegou a uma pessoa que você... Você não conhece, nunca falou com ela e você se sentiu mal. Porque o teu campo eletromagnético, o teu campo de frequência entrou em contato com o campo do outro e já fez a leitura. O teu corpo faz a leitura na mesma hora por conta disso aqui. Então, se você quer ter uma pessoa curada, se você quer ficar curado, você primeiro tem que mudar o sistema de pensamento. Agora, deixa eu te dar um exemplo agora. Agora, talvez isso que eu estou falando aqui vocês já tenham escutado. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui. Pessoal, teve vários casos onde pessoas que estavam doentes acreditou 100% na sua cura, pelo menos, assim acredita-se, porque ninguém entra dentro do cérebro para poder saber o que a pessoa estava pensando. e essas pessoas morreram. E até a outra pessoa que estava pensando no ente querido para ficar curado, também pensou para a pessoa ficar curada e mesmo assim a pessoa morreu. Então, tanto a pessoa que estava doente pensou 100% que estava curada e tanta outra pessoa que estava observando colapsando também a função para ela ficar curada, a pessoa que estava doente morreu. Tiago, como você me explica isso agora? Se, como a gente pensa a gente está criando, bom, se essa pessoa for criou, então ela é para ter obtido cura. Como é que ela morreu? Como é que você me explica isso? Como tantas pessoas que ficam 100%, tem pensamento positivo de ficar doente, de ficar curado e acabam morrendo. Aí que está uma coisa chamada matriz divina. é, pessoal, agora que a gente vai descortinar as coisas. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Aí que vocês vão saber aonde que pega agora. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um tecido. Tecido do espaço e tempo. Chama-se matriz divina. É uma rede. Está vendo? deixa eu falar com vocês. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma forma simples, né? Pessoal, desculpa se eu de repente estou sendo um pouquinho complexo demais. Eu estou me esforçando, tá? Para poder explicar isso para vocês, tá? Estou me esforçando enquanto ajuda do criador, tá? Mas se eu estiver sendo confuso, me perdoe. Eu já estou no meu máximo aqui para poder tentar simplificar para vocês. Pessoal, olha só. Vou dar um exemplo bem, 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 bem chuva aqui para a gente poder pensar. Imagine que que você venha pedir até a mim, tá? Fala assim, Tiago, olha só. Onde estão os pregadores aqui da tua casa? Aí ela fala para você, ela fala para você, ó, está lá dentro do armário, né? Abre ali a segunda porta para você pegar o pregador. Aí você abriu o armário. Você abriu a porta do armário. Quando você abriu a porta do armário, você, olha a analogia que eu estou fazendo, você pensou que ela fica curada. Só que quando você abriu a porta do armário, você viu que os pregadores estão dentro de uma vasilha. E para você pegar esse pregador, você tem que abrir a vasilha e meter a mão em várias possibilidades que tem vários pregadores e pegar exatamente o que você quer, que é a cura. Aí que está, pessoal. Quando você pensa, apenas usa o pensamento, você abriu a porta do armário. Mas ali existem várias possibilidades. E para ver várias possibilidades, você tem que abrir essa tampa. Essa tampa, esse abrir essa tampa, chama-se matriz divina. E é ela quem concede, que é o todo, chama o nome que vocês quiserem. E é ela quem concede o colapso para você. Só que para essa matriz divina acontecer, para você abrir a tampa disso aí, você tem que sentir. E o sentir, ele tem que transparecer, você tem que passar a barreira do que você está vendo. isso aí é para poucos. Isso aí é para poucos. E outra coisa, para você transpassar a barreira do que você está vendo, não basta sentir também. Você tem que emanar o que liga isso tudo, que é uma coisa chamada amor, que é uma coisa chamada compaixão. Você vai ver que essas pessoas que estão doentes, todos nós, até eu quando fiquei doente, eu sei disso, e eu tive que passar essa barreira para ficar curado, todos nós temos algum tipo de emanação de não amor para alguma coisa. Então, olha só, quando você pensa em cocriar alguma coisa para você ficar curado, você só está dando a forma da coisa. Quando você sente, é quando você está abrindo a tampa do pregador. E agora, para você pegar o que você quer, agora você tem que emanar amor para tudo. E para isso, você precisa livrar de tudo. É por isso que pouquíssimas pessoas conseguem, de fato, colapsar a realidade como você quer. Ainda tem mais uma. O universo é cheio de possibilidades, infinitas possibilidades. Quando você colapsa, usando todos os trejetos que eu estou passando para você, você aumentou a possibilidade daquilo acontecer. Então, a gente pode ver através dessa imagem aqui. Eu estou olhando aqui, tem infinitas possibilidades. A, B, C, D, E. Quando? Eu sinto, penso e sinto e emano amor para a matriz divina, que é para aquele tecido que eu mostrei, aí eu escolho exatamente a letra que eu quero. Mas para isso, eu preciso abrir esse portal aqui. E para abrir esse portal, você precisa sentir. Pessoal, a Bíblia. Existem outros textos também, por exemplo, o texto dos tibetanos, que acho que é o Vegas, não é o nome, é o Vegas, acho que é esse o nome do texto. Mas vamos pegar a Bíblia aqui, que é mais conhecida de todo mundo. Existem vários outros textos também que falam a mesma coisa, mas eu vou pegar só a Bíblia que todo mundo conhece. A Bíblia está recheada disso. Jesus, ele ensinou isso há muito tempo e a gente não entendeu. Quando o centurião, a grande passagem do centurião é claríssima. O centurião chegou, o centurião chegou perto de Jesus e falou assim, Rabino, chamando Rabino, eu tenho um criado, ele é mais um filho do que um criado, ele está muito doente. Aí, o centurião, que era o guarda da época, cheio de autoridade, chegou, quando estava falando ainda, Jesus falou, você quer que eu vá à sua casa? Jesus, com todo aquele amor, você quer que eu vá à sua casa? A resposta do centurião falou assim, não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Sei, que se você disser uma palavra, meu curado será curado, meu criado será curado. Eu mesmo tenho autoridade sobre cem soldados, se eu disser a um vai ali, eu sei que ele irá, eu não preciso ver, eu sei. Portanto, Rabino, se você disser uma palavra, que assim seja. E o que aconteceu? Jesus na época falou assim, eu nunca vi um homem de tanta fé e o curado foi criado, porque o criado foi curado, perdão, o criado foi curado. Só que olha só, pessoal, quando o Rabino pediu, foi pedir a ele, o Rabino, o centurião, ele sabia, com 100% de certeza, que ele ia falar uma palavra e ia ficar curado, mesmo o criado dele ainda estando doente. Então, você tem que pedir no passado, mesmo sem você ver o que está acontecendo na realidade, é totalmente diferente, tá? Você tem que pedir como se aquilo já tivesse sido acontecendo. E você não pode só pensar, você tem que sentir. Entendeu, pessoal? Sentir. Isso é difícil. Porque, tipo, se você vê uma pessoa doente, com câncer, aí você pensa assim, você imagina a pessoa com câncer em estado terminal, aí você pensa assim, não, eu vou colapsar a função de onda, imagina essa pessoa curada. E aí você, você, tipo assim, você imaginou e você ainda fica preocupado, ainda fica, tipo, você não está alegre, você, calma aí, você pensou, se você tem 100% de certeza, por que que você não está sentindo aquilo? O sentimento, ele tem que ser, ele tem que ser antes de você ver o resultado. Se eu tentar ser o mais claro ainda possível do que que é sentimento, pessoal, olha só. Vamos supor uma coisa. Vou dar três exemplos aqui, para vocês entenderem o que que é sentir. O que que é verdadeiro? É sentir de forma verdadeira. É ter 100% de certeza. O que que é sentir? Vamos supor que seja uma sexta-feira. Uma sexta-feira, e você descobriu que você ganhou um bilhete, você ganhou um bilhete, você olhou o bilhete assim, meu bilhete está premiado. Ganhou um milhão de reais. Só que vamos supor que você descobriu que você tem um bilhete por um milhão de reais numa sexta-feira, 8 horas da noite. Bom, bom, para eu trocar esse papel que está aqui na minha mão por um milhão de reais só na segunda-feira. Mas você não vai te convir comigo que você não vai passar um final de semana muito feliz da vida, já fazendo planos, bom, acho que eu vou comprar uma casa, acho que eu vou ajudar não sei quem. Só que você não tem nada, você só tem um papel na tua mão, você só tem uma promessa na sua mão. Você só vai trocar verdadeiramente na segunda-feira. Até lá você só tem um papel na sua mão, você não tem nada. Mas você já está sentindo todas as aquelas reações, já está pensando. Isso é sentir. É ter 100% de certeza. Mais um exemplo. Você está assistindo um filme e você no meio daquele filme você está vendo uma cena de tristeza. Você sabe que aquilo é um filme, você sabe que aquilo são atores, mas mesmo assim você chora. Você pode ter visto aquele filme já há 20 anos atrás. Toda vez que você vê aquele filme, você pode ter visto mais de 100 vezes, você vai ter sempre aquela mesma sensação. Mesmo sabendo que aquilo é algo falso. É algo que nunca existiu. É um filme aqui. São atores. Aquilo nunca aconteceu de fato. Mas você sentiu. Esse é o segundo exemplo que eu estou dando. Vou dar um exemplo aqui. Terceiro exemplo. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vocês têm que treinar a sentir. É isso que eu quero bater com vocês. Vocês têm que treinar o sentir. Pessoal, vamos lá. Todo mundo fechando os olhos. Vamos lá. Quero todo mundo participando. Eu gosto de prática, pessoal. Vou trazer os estudos aqui. Calma. Vou trazer os estudos científicos. Tem vários estudos. Gosto de prática. Vamos para a prática. Todo mundo fechando os olhos aí. Por favor. Todo mundo fechando os olhos. É o terceiro exemplo. Vocês vão aprender a sentir. A colapsar. Thiago, isso que você está falando aqui você faz na prática. Lógico, pessoal. Eu fiquei curado da hipertensão. Todos vocês sabem. Eu te falo sempre. Eu não falo nada aqui que eu não faço na minha vida. Tudo que eu falo aqui eu vivo na prática. Eu não faço nada que eu não faça. Todos vocês sabem que eu fiquei curado da hipertensão. Enfim. Todo mundo fechando os olhos aí. 33 pessoas assistindo. Todo mundo fechando os olhos. Vamos fazer um exercício aqui de pensamento. Já fechou? Eu vou assumir aqui que todo mundo já fechou. Tá bom? Vou dar mais um tempinho aí. Todo mundo fechando os olhos. Vamos fechando os olhos. Pessoal, não é para olhar para mim não. É só para ouvir a minha voz. Tá bom? Vamos lá. Imagina que você está sentado em uma mesa de cozinha. Então eu quero que você visualize. Você que está me ouvindo. A minha voz agora está entrando pelos seus ouvidos e você está 100% concentrado no que eu estou falando. Você está 100% concentrado no que eu estou falando. Então você está vendo ao seu redor a cozinha. Você está vendo as panelas. você está vendo a mesa da cozinha e agora você resolveu sentar na cadeira. Então você está sentado e você está com os braços em cima da mesa. Então você agora está sentado na mesa da sua cozinha. E você vê um limão. Você vê um limão. Então o que você vai fazer com esse limão? Você pegou uma faca e você cortou. No momento que você cortou esse limão saiu aquele cheiro característico de limão. Ele está bem azedo. Sabe aquele cheiro. E quando você cortou saiu aquele líquido. Espirrou aquele líquido. E agora você pega aquele limão que está bem azedo e você coloca ele na sua boca. Como é que é a sensação de estar chupando um limão? Imagine como você estivesse chupando esse limão. Imagine o quanto ele é azedo. Imagine o quanto de saliva ele não vai ser liberado. Imagine esse limão cheiro forte de limão totalmente azedo na sua boca. Pessoal, pode abrir os olhos. Vamos lá. Vamos abrir. Quem aqui nesse exercício de visualização sentiu já muito antes de eu ter falado de você colocar o limão na boca sentiu uma água na boca. Daquela sensação de ácido. Quem sentiu aqui? Escreve sim no chat aqui. Quem sentiu? Quem sentiu? Ou não sentiu mas chegou próximo disso. Pelo menos mentalizou. Chegou próximo. Tiago, eu não cheguei salivar. Mas eu vou te confessar que eu entendi exatamente a questão da acidez do limão. Veio na memória da minha mente o limão e a acidez do limão. Quem sentiu isso? Escreve sim aqui no bate-papo aqui pra mim. Lucidei de volta disse eu Elia Xavier disse sim Paulo Sérgio disse sim Cossita Campos Salivei Ivani disse sim vamos ver mais quem já bastante gente disse sim Pessoal o que aconteceu aqui? Você acabou acabou você que você que disse sim aqui você que sentiu você acabou de colapsar a função de onda de maneira prática você deu um comando pro teu corpo liberar as substâncias que você as substâncias necessárias teu corpo visualizou pessoal deixa eu dar uma dica aqui o cérebro não sabe se o que ele tá vendo ou o que ele tá sentindo é verdade ou não pro cérebro não interessa o que você imagina ou o que você tá vendo pro cérebro não faz diferença ele vai achar sempre que é a realidade você imaginou e pelo simples fato de uma imaginação reações fisiológicas já começou a acontecer vamos ao primeiro estudo aqui pra gente mostrar se isso já aconteceu na prática deixa eu ver se eu acho aqui é deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho ó eu gosto de assim de de realidade de prática ó olha aqui ó tá publicado ó tá ó ó isso aqui que eu tô falando é que a linha que tá quebrada ó diálogo dirigido no tratamento de tumor tá vendo olha só depois eu posso deixar aqui pra vocês baixarem tá bom olha só o presente estudo testou a técnica do diálogo dirigido no tratamento de tumor de pão-côs essa técnica consiste no condicionamento mental condicionamento mental do paciente por meio de um diálogo específico conduzindo pelo médico responsável que contribuiu para o desenvolvimento menor para a cidade cerebral e possivelmente por a regeneração de células pulmonares os resultados mostraram a completa olha só não é melhoroso pessoal isso aqui pessoal não é brincadeira isso aqui é fantástico se você compreender isso aqui isso aqui que eu tô passando pra vocês não tem nem preço olha só ele tá dizendo aqui tá publicado tá e melhor esse estudo aqui mostra todas as reações fisioquímicas que aconteceu no cérebro da pessoa tá aqui ó registrado não foi a pessoa que ficou melhorzinha não recuperação 100% tá escrito aqui ó desenvolvimento da lei possível possivelmente para regeneração das células pulmonares o resultado mostraram a completa recuperação do estado de saúde da qualidade de vida do paciente após 5 anos de tratamento o paciente foi liberado do controle do tratamento retornando as suas atividades diárias normais esse fato é incomum nos casos de bom coisa sabe por que pessoal todo mundo que tem essa síndrome aqui morre por isso que é incomum ele aqui pegou leve disse incomum para dizer outra coisa e aqui ó tem as reações que aconteceu as substâncias ó ó ó eu vou deixar pra vocês verem depois ó tá vendo ó IGF tá vendo as reações que aconteceu isso é um estudo tem outro aqui ó eu tinha separado outro aqui deixa eu ver cadê o outro estudo que eu tinha separado aqui não imprimi não ué no PubMed vocês podem pesquisar aí o que eu tô falando olha tudo o outro estudo cara onde tá é porque hoje hoje pessoal foi bem foi bem corrido e acabou que eu pô eu queria tanta pessoal tinha tanta coisa pra poder passar pra vocês cara mas felizmente não foi possível aqui ó mais um ó aqui ó publicado no PubMed ó cadê? só que eu não ia focar ó ó ó ó ó tá vendo aí ó aqui ó PubMed ó número 21 62 1366 resposta placebo com palavras palavras e rituais mudam o cérebro do paciente olha só essa pesquisa recente revelou que essas alterações bioquímicas e celulares induzidas por placebo no cérebro quer dizer no caso palavras tá de um paciente são muito semelhantes a induzidas a drogas olha só o simples fato de a pessoa falar teve a mesma reação fisioquímica de uma droga ele aqui tá comparando ele falou assim em outras palavras não tem diferença entre a droga a matéria e o pensamento da pessoa com relação ao estado fisiológico tá aqui pessoal não tô inventando nada não isso aqui tem muitos estudos eu só trouxe dois se vocês pesquisarem isso aí vocês vão encontrar um monte um monte isso eu tô falando só do aspecto de medicina porque isso é mais amplo do que a medicina tá bom então imagine imagine que imagine que eu tive nesse caso foi até real tá imagine que eu tivesse um sócio isso aconteceu até na minha vida você confia 100% você depositou 100% de confiança nesse sócio e agora esses e você tinha discussões por quê? porque você é uma pessoa 100% honesta tá vou botar aqui eu eu sou uma pessoa 100% honesta e é mesmo sou uma pessoa que gosta muito do ser e eu ficava o tempo todo brigando com aquela pessoa tendo discussões calorosas porque eu queria que fizesse sim não tem que ser feito dessa forma esse é o correto e tal e apesar de saber que problemas estavam acontecendo eu ignorei certa vez né eu fiquei sabendo que essa pessoa tava pegando serviço e tal tava tava enfim uma problema pelas costas e aí você na mesma hora você cortou o relacionamento só que ficou uma mágoa né porque você confiou 100% naquela pessoa e a pessoa traiu a confiança e agora essa pessoa te deixou totalmente purificado sem dinheiro devendo um monte de gente sendo processado aí você fala assim pô Tiago uma puta injustiça perdão aqui a expressão da palavra me perdoe é uma muita injustiça ou naturalmente você tem que correr atrás dos seus direitos você não pode ficar assim aí é que tá o problema pessoal se você for parar pra pensar essa sensação de dor que você tem por aquela pessoa ter agido de forma desonesta aquilo que tá acontecendo na sua vida ou que já aconteceu na verdade é um espelho pra você o mundo que tá não vou falar dos espelhos em outros vídeos tá não esqueça de deixar aqui o que você acha do estudo da mecânica quântica se deve fazer ou não é as pessoas são um espelho pra você então calma aí se a pessoa é um espelho a pessoa tá me dizendo refletindo algo em mim então calma aí então você tá dizendo Tiago que você era desonesto então por isso que a pessoa que você conhece tá refletindo essa desonestidade não naturalmente não aquilo que tá sendo refletido não é o que eu sou é o que eu julgo olha pessoal a cumplicidade que eu tô falando olha a cumplicidade aí vocês entendem porque que Jesus falava não julgueis o que reflete em mim pessoal o que reflete em mim não é aquilo que eu sou é aquilo que eu julgo aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor fazem coisas que nos desagradam não é o que a gente é porque você é honesto a pessoa é desonesta você fica com raiva que ela é desonesta com você e você não é o desonesto você é honesto o que ela tá mostrando não é o que você é é o que você julga olha a cumplicidade disso que eu tô falando pessoal muito obrigado aí 40 pessoas assistindo mais uma vez recorde de audiência de repente você tem conflito com seus filhos com a sua mãe com a sua esposa pô poderia agir dessa forma porque você ainda tá julgando não é que você é assim porque você tá julgando por isso que eu falei isso é um ensinamento tibetano dos tibetanos por isso que eu falei é pensar cria-se forma sentir e emanar amor eu sugiro a vocês todos vocês que estão assistindo essa pessoa que você não gosta essa sensação que você gosta que vocês antes de dormir passem agora mesmo sendo muito ruim às vezes sendo difícil contra o teu senso tente manifestar amor e respeito porque aquela pessoa te deu a oportunidade de mostrar algo a vocês comece a manifestar amor e vocês vão ver que aí sim você vai começar a colapsar e vai criar as coisas na sua vida muitas das vezes não adianta e eu conheço pessoas várias pessoas que eu ajudo eu sei que vitamina D3 é fantástico cura um monte de doença a pessoa tá com câncer você dá vitamina D3 dá dióxido de cloro e a pessoa não responde positivo quando eu sei que eu ajudo a pessoa as pessoas tomam tudo isso e a pessoa não tem reação ou tem uma coisa pífia um resultado pífia eu tenho certeza que já não tem mais nada de modo físico a fazer pelaquela pessoa a pessoa agora precisa mudar o teu sistema de crença ela precisa perdoar aquela situação que aconteceu ela precisa aprender a manifestar amor ela precisa colapsar ela precisa sentir enquanto não fizer isso enquanto você não soltar isso aí sua vida não vai pra frente infelizmente infelizmente tá e eu tive que aprender na pele porque quando eu fiquei doente eu fui obrigado a perdoar eu fui obrigado dentro de mim mesmo a perdoar os meus pais pelo que aconteceu se eu não tivesse perdoado eu não estaria aqui hoje falando com vocês certamente eu tinha morrido do problema do coração que eu tive então não é o simples fato de eu tomar um suplemento uma vitamina D3 é o fato de eu mudar a forma que eu penso muito mais importante do que um suplemento que tem a frequência em si tem o potencial de te mudar é mudar a sua consciência mudar o seu sistema de crença entendeu pessoal? pessoal muito obrigado infelizmente eu não posso me empolgar eu tinha separado outras coisas aqui sobre o universo holográfico tá vendo? sobre a questão aqui fazendo uma comparação entre o computador tá vendo? os princípios tinha separado aqui 20 princípios da criação consciente tá? quais são os 20 princípios básicos que você precisa entender pra você aprender a ser um co-criador princípio 1 a matriz divina é um receptáculo que contém o universo a ponte que interliga tudo o espelho que mostra todas as nossas criações tem 20 aqui mas não vou poder falar aqui já são 8 e 20 aqui já estrapalhei meu tempo aqui